Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força E passa com a louca, com a festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Ah, 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 ah Pra esta festa pop Gostoso, vento, gamiana Me dança em rock pop, mambo, samba Com seu sorriso, manda nesta festa pop Eu sou o Gummy Bear Meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido Eu sou o Gummy Bear A meu Gummy Bear Gummy no Gummy Bear Eu cada dança e me balança Eu sou o Gummy Bear Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço E venha dançar Gummy Bear Oh, 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 oh Eu sou o máximo Eu sou o Gummy Bear A festa pop Ah, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo Vem cantar comigo Gami-Gami-Gami-Gami-Bé Gami-Gami-Gami, meu nome é Gami-Bé Sou colorido, é divertido, eu sou o Gami-Bé Ame o Gami-Bé, Gami no Gami-Bé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami-Bé Gami-Gami-Gami-Gami-Gami-Bé Gami-Gami-Gami-Gami-Gami-Bé Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força E passa com a louco, são da festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Rame o Gummy Bear, gamino Gummy Bear Eu cada danço e me balanço, sou o Gummy Bear Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Gummy, 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 Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear Balance com as Gummy Danças, chacoalhando a pança Venha comigo pra essa festa pop